Tem da piscina também Nas costas tem outra na cena Tá sendo uma opção Vem lá no meu Deus Que dança tem cara? Esses cara fica campeona no Sfarma É T-Cara Que lixo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem atira de imitar? Quem atira de imitar? Tava atirando nele Matei Tem mais um cara aqui Tem Ó dois cara Tem a W aqui Ó ta ali o cara Ela ta aqui na casinha Tem a W aqui misturando vai pegar Calma ai te matar o cara aqui primeiro Tá Um dois, vai voltar não ou dois Caraca 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 Basta matou os dois Basta matou os dois Basta matou os dois Não Aqui o cara nas suas costas Lá eu dei uma buzina pra você Você não pegou Morri Tá direita aqui Tem as costas Cadê Boa Basta Piu pegou a tua buzina que eu dei Mataram? Morreu aí Mataram gente? Vamos falar aí que vocês estão matando Eu não vou rir não Pode voltar Eu botei duas barricadas e o cara Forou de me atirar Da OTS Motor que tem que tirar da sua frente ali Deu um HS no cara Eu acho que o cara está lá nas pedras Lá na barricada Ele estava aqui Já mataram Vocês viram o nome do cara que matou o papai O Alex aí que pode ser o hack lá de cima Soltando aqui Ele aqui em cima dele Vou falar nada Não o nome do para surf Estava em cima do Não é que eu na frente Boa limba, limba Certinho, certinho Sintonia limba Vou pegar ali bolo do meu loot Eu vou deixar ela Nossa, que tempo que eu estava com vontade Não era de relaxar Tem que morrer pra cair Eu vou tentar Ficou Dá bala nessa barricada dele Bolo do bolo do bolo do Tem pra cá Tem snap por aqui É, não é nossa não? Aqui perto Entra em cima Meu Deus Não tem sim Dentro da delegacia Tem certeza geninha Tenho Só quem está aqui sou eu e tu Pô, achei que essas snap foi Ficou uma chance de 2 negros Não estou vendo o cara na delegacia não Olha lá Foda-se, fumei ele Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Não sei, estou levando tiro Um eu matei Fudeu, Yonge Estou contigo mano Crá, um entre eu e você Crá Não sei da onde Aonde moço? Você barricada Tava na tela aqui ó Passa Tem um cara que entrou e você me tirando Me dá média hein Morreu Meu lute lá velho Entrei você ou não é meu lute? Matei um, são mais dois Entrei você, vem com certeza Peguei, peguei Vou tomar, vou tomar Ele correu? Entrei você Aperta minha seta Aonde, aonde Aqui, aqui, aqui Aqui no negocio de futebol Ali, ali ali Morri, eu matei, morri Vamos matar ele, que da puta Isso aí cara não tem mais recado O que é que é que é cheio? Caramba, tudo da hora Você viu o genio? Ele tá? Eu vi Ele não parou, ficam quietos Não ainda deu pra tombar ele Ele matou o que me matou Ele matou o que me matou Eu tô no convento até ele Eu tô me atirando, eu vou morrendo Eu tô me roubando Que coisa já passou Consegui fugir Pode ir Eu tava com o SVD Tá cheio da rua Colocou não aqui na minha frente BRG